Ah, sim, é um pão maravilhoso. Eu vi sua face também, e você estava tipo... Oh, ok. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Nesse canto deserto, se alguém me... Querer me prosticar, querer me matar. Se eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Pelo Matagal? Oh, se fudeu! Dançar, curtir, ficar de boa. Deus, meu senhor, me ajuda. Por favor, é na escola minha. Vou mostrar pra você um buraco que tem aqui, que está trazendo transtorno para o pessoal da profissionalidade, que acabam tropeçando e caindo aqui. E morreu. E morreu. de que eu estou por favor. Que espiritual! Eu era... Tô. É um bíblia teó. E um bíblia teó. E um bíblia teó. Toma, 20 reais pra você ter arrumado minha cama. Muito obrigado, viu? Que que é isso? 20 reais pra você ter arrumado minha cama. Tá, gente, eu sou sua empregada? Tô, 300. Café? Vai, satanás. Deu ter a confiança plena e chegou até a moça e a pediu em namoro. Falou, você quer namorar comigo? Ela, ao invés de dizer sim ou não, ela resolveu dar uma resposta bastante inusitada. Ela pegou uma pedra e tacou na cabeça dele. É o quê? Tacou na cabeça e entrelaça os dedos. Não corre, não. Mandei ele vir. Não corre, não. Vem cá. Desce, desce, desce. Vem cá. Desce, desce. Desce, desce, desce. Você tá arrumado, hein? Tá com o seu documento? Tá tudo certinho? Cadê o documento? Tudo em dia? Cadê o documento? Caralho, maluco, é brabo. Abre, abre, por favor. A abordagem e rotina, beleza? Só pra conferir mesmo. Nada custa. Dá pra ver que você é um cara do bem. Beleza, beleza? Tira a camisa dentro. Mãe tira a camisa dentro. Mãe tira a camisa dentro. Levanta a camisa aí, por favor. Caralho. Fé assim, vira. Valeu. Tudo certo, falou? Valeu, vai. Sabe a cara de sem graça? Foi lá que eu fiquei. Ok, soltão gases na volta. Pelo amor de Deus, é pra você ficar aqui. Pelo amor de Deus. Não, vai, vai não, viu? Olha o que é a coisa. Foda, na cama desculacho. Olha o que ela tá postando. Olha o que ela tá postando. Não, não é possível isso. Não tem um tostão dentro que eu tinha comprado de bolacha. Tô lisa. Tem um tostão dentro que eu tinha comprado de bolacha. Mãe, isso não é claro. Ah! Sorry. Holy shit! Sorry. Eita! Sexta-feira, de tanto somar, o luar representa, ouvindo o Cassiano, ha, os gambé não aguenta. É, mas se não der, negou, quem que tem, o importante é nós aqui. O que é isso? Esse desejo te revelará em um simples gesto. Caraca! Caralho, o maluco é brabo. Eu acho um absurdo sair na rua pra andar com o cachorro, passear. Aí o pessoal vem, me para, fala que tem que colocar a focinheira. Ah, tem que colocar a focinheira, o cachorro é bravo. Ai, que pode matar outro cachorro, pode machucar uma pessoa. Meu, eu me garanto. Segura com as duas mãos, eu me garanto com ele. Nice bike! Olha aqui, corre não, corre não. Nossa, mamãe. É uma cachorra. Uma desgraça! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu tomar banho comigo, porque eu estava de pé, né? Agora eu estou de 160, e aí? Vai na minha garupa, manda para o teu amigo que gosta de uma franga, meu amor, vai. Lá ele, lá o Xuxux. Tudo sob controle, gente. Sem pânico, Juju, sem pânico. Eita porra! Que demais! Sexta-feira, estou indo encontrar um boy, e assim, ele falou que é padrão. Eu quero só ver que padrão que é. Diz que é padrão, fora do meio, não sai muito. Vamos ver, vamos ver. Cadê esse boy, meu Deus? Cadê esse boy? Diz que estava aqui. Cadê? Inclusive, eu dei esse boy. Boy padrão, será que é aquele? Será que... Não, impossível ser isso aqui. É você, duplicativo? Impossível, é você? Só eu. O duplicativo? O duplicativo. Mas você falou que era padrão. Ah, que padrão que você é, pôs? Já. O vídeo termina aqui. Comente o que mais te chamou a atenção. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo. E aí